Coloca aqui o próximo caso. Atenção, Brasil, vocês estão acompanhando que na segunda-feira... Pode dividir a tela, por favor, aqui com o cidadão que deu entrevista. Na segunda-feira, minha irmã foi vítima de um golpe no WhatsApp. A pessoa, vocês que acompanham o Cidade Alerta já sabem, o golpista se passando por mim, pedindo 18.400 reais pra minha irmã. A minha irmã, então, se toca que é um golpe e eu falo pra minha irmã, vai provocando esse rapaz, esse golpista, pra que ele fale mais detalhes que a polícia possa encontrá-lo e solucionar esse caso. E nós localizamos o dono da conta, ok? Deixa eu explicar. É o dono da conta que foi fornecida pra minha irmã pra que ela depositasse o dinheiro. Até aí não há dúvida. Esse é o dono da conta. Se é o bandido golpista ou se é vítima, a polícia que vai nos esclarecer, a justiça que vai esclarecer. Me chama a atenção a atitude do advogado desse rapaz. Ele é um açougueiro, uma pessoa de família muito simples, que cada hora está contando uma versão. que cada hora está contando uma história. E eu já falei pra você, ô Gabriel, que você fale toda a verdade, porque eu vou até o fim pra que esse caso seja esclarecido. Primeiro ele disse pro nosso produtor que quando perdeu os documentos, ele tem uma conta onde ele botou 50 reais um ano atrás e nunca mais mexeu na conta. Ele disse que em um ano nunca mais mexeu na única conta de banco que tem. Até aí, ok, problema dele. Justamente horas antes da minha irmã ser vítima desse golpe, ele afirma ter perdido no quebra-molas o cartão com a senha, ok? Ele disse que anda com a senha. Ele só tem uma conta, mas diz que não lembra a senha. Então ele andava com o papel. Até aí, tudo bem, compreensível. Muita gente tem memória fraca também. Só que é muita coincidência. Horas antes da minha irmã sofrer esse golpe, o sujeito perdeu o cartão. Mas pode acontecer. Ele disse pro nosso produtor primeiro que se tocou dessa história só depois que o Cidade Alerta mostrou o caso. Mas depois ele entra em contradição e diz que a tarde já tinha ido no banco antes do programa entrar no ar, antes de eu revelar esse caso. Ora, e eu tenho tudo isso gravado. Nosso produtor é de frito, gravou absolutamente tudo pra segurança do nosso produtor e pra segurança desse rapaz. Ora, ele sabia já que tinha perdido o cartão dele ou não? E sabe o que eu acabei de descobrir? Minha mãe acabou de me lembrar aqui. Levantei agora já, vou trazer no programa de amanhã também. O golpe que minha mãe sofreu em maio do ano passado, que o bandido se passa por mim pedindo nove mil reais a ela. Adivinha de onde é a conta do golpista? Adivinha de onde é a conta do golpista que aplicou o golpe na minha mãe um ano atrás? O rapaz também de Goiás. Também de Goiás. Se esse rapaz é inocente, eu falei pro Eder Frito, Eder, faça com que ele fique do nosso lado e me ajude, por favor. É interesse meu saber quem é o dono dessa conta pra gente cobrar a polícia uma posição? Então, pra que a polícia me diga, quem tá usando a conta dele criminosamente? Em vez dele fazer um boletim de ocorrência por documento perdido, ele faz um documento na polícia por difamação. Porque o nome dele foi falado aqui, nem falou o nome dele aqui. Eu falei o nome de quem tava ali no WhatsApp. Ok. Aí, minha gente amiga, o nosso produtor Eder Frito consegue localizar o Gabriel. O Gabriel fala que vai dar entrevista, depois desiste, surge um advogado. Até aí, questão dele. Se é vítima mesmo, tem mais é que ter um advogado, porque tem alguém usando a conta dele. Ele fala que vai dar entrevista, desiste, muda a versão. Muda a versão de novo. O advogado dele é grosseiro com o nosso produtor. Nosso produtor ficou ofendido em alguns determinados momentos. E o que me parece, me desculpa, Gabriel, mas o que me parece é que você tá querendo agora, se não foi você que tentou tirar dinheiro da minha irmã, você agora tá tentando ter um advogado pra tentar arrancar dinheiro meu. E você não vai conseguir meu dinheiro. Porque se você estiver envolvido nesse golpe, eu tiro esses 50 reais que você tem na conta. ele fala hoje que vai dar uma entrevista pra gente. Quando o nosso repórter faz uma pergunta sobre as contradições dele pra saber a verdade, ele abandona a entrevista no meio. E o delegado, Gabriel, já sabe onde você tá, já sabe onde você mora, já tá ligado nas suas contradições, o delegado já nos deu entrevista. amanhã, Gabriel. Amanhã, Gabriel. Não perca. Se o seu advogado tá de olho no que eu falo pra me processar, não perca o programa de amanhã. Não perca. Quatro e meia da tarde. Liga a televisão. Já veja um trechinho do que vai rolar. Olha só. Exclusivo. Polícia interroga dono da conta bancária usada pra dar golpe na irmã do apresentador Luiz Bat. Em entrevista, o açougueiro Gabriel entra em contradição. Então você mentiu pro produtor? Sim, que eu tava... Eu falei pro senhor. Eu tava apavorado no momento. Pois é, então eu vou te perguntar de novo. Toda a história que você contou para o nosso produtor por conta do apavoramento é mentira, é isso? Nem todo mundo, não. Qual parte, então, que é verdadeira? Chega, 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 chega. Passa, chega, chega, chega. O açougueiro se irrita com nossas perguntas. Ao fundo, uma voz surge. Chega, chega, fala pra ele. Já chega, já chega, chega. Não, fala pra ele, fala aí. Já acabou a entrevista. O dono da conta abandona a entrevista. Gabriel, eu detesto confusão. Detesto confusão. Mas quando me colocam em uma, quando envolvem o nome da minha família em uma, agora eu vou pegar, eu já tenho os seus dados, a polícia já te ouviu, você já entrou em contradição. Se esse comportamento que você teve na entrevista, você teve com o delegado, se o delegado conseguir fazer a investigação e chegar à conclusão que você deu golpe na minha irmã, eu vou até a sua cidade pra mostrar a tua prisão, meu caro. eu espero que você seja inocente, eu quero acreditar que você seja inocente. Você arrumou uma confusão das grandes.